Vamos lá então, ó, vou mirar conforme eu tô vendo aqui, viu, vou mirar ali no meio Deixa eu segurar aqui agora, vamos ver Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, tava na hora de eu trazer mais vídeos com a minha arma real, tá ligado? Que é minha arma de fogo É... que é uma parada que eu não gravo muito E hoje eu vou trazer uma parada bem diferente com a minha pistola, mano, uma parada que eu tô tentando aprontar Pra quem não sabe, eu tenho uma PT-92, certo? Da Taurus, uma arma cromada Eu já fiz algumas modificações nela, que eu troquei aqui o cabo, era um cabo preto A gente trocou alguma foto com ela aqui, ó, a minha pistola assim Aí eu coloquei esse cabo de madeira que eu ganhei, no caso, ficou bem mais... mais calvoizão, mais Texas, tá ligado? E é o seguinte, mano, por que que eu tenho essa arma? Essa arma aqui, é... eu tenho ela pra me fazer tiro esportivo, tá ligado? Vim no clube de tiro, é... sempre tá praticando, que é um esporte que eu gosto E eu comecei a falar, mano, mano, por que que eu não trago ela mais pro canal, tá ligado? Porque é uma parada que eu curto tanto É uma parada, juro, galera, o Carlão... o Carlão tá de prova Eu vou, às vezes, duas vezes por semana no clube de tiro, mano, tá ligado? Eu gasto o meu salário nisso aí, mano Porque é uma parada que eu curto muito E eu falei, por que que eu não trago ela mais pro canal? E aí eu tive uma ideia, gente Eu comecei a procurar as peças E foi quando... é... eu montei... esse kit aqui, mano Esse kit... como ela pode chamar esse kit aqui, mano? Isso é um... Sei lá, mano Isso aí não dá nem pra... Não, não é... Mas o que que é isso aqui? Isso aqui é uma luneta, certo? Essa parte de cima é uma luneta da CBC, ó Nervosa, uma lunetinha Você tira aqui, ó, a tampinha, ó É uma lunetinha E isso aqui, aqui embaixo, ó É um adaptador de pistola pra minha PT-92 Que vem aqui, ó E aí, mano... Warzone É isso aqui, mano Eu criei um... sei lá, um mutante, velho Criar um monstro Mano, eu... então eu adaptei uma luneta na minha pistola, certo? E a gente vai testá-la aqui no clube Mano, é a primeira vez Tipo, isso aqui deu um maior trabalhão conseguir fazer, gente E, mano, a gente vai testar pra ver se funciona uma luneta na pistola, mano E mais que dá pra colocar uma luneta mais grande, menor Dá pra colocar laser Enfim Então é isso, mano Vamos testar Daqui a pouco a gente vai colocar o alvo E vamos ver se dá certo Além da luneta, mano Eu também... Eu comprei também duas... Dois... dois cabinhos aqui pra pistola Branco Que eu quero ver como fica Como é bem fácil trocar, mano É só duas chavinhas Eu já vou trocar Então vamos fazer essa troca aqui E colocar a luneta E vamos ver como... como vai ficar, mano Então é isso, mano Já deixa o like Se vocês querem mais vídeo eu trazendo com a minha pistola Eu também vou comprar outras armas E assim vai Então vamos testar a pistola mutante, moleque Bora! Bom, galera Fiz a alteração aqui, ó Deixei aqui a... Com a coronha branca Mas na sincera Eu não gostei tanto, Carlão O que você achou? Ah, velho É que o... É muito simples, né? Tipo... É... Tipo... Uma tábua de carne E... Um símbolo de um... Não, mano Até ficou legal Tipo... Até que... Até que ficou bacana Assim, ficou diferente É, não Tipo, a estética fica da hora Mas daí quando você vê o negócio Ele é simplão, né? É... Eu acho que eu vou botar Meu cabo de madeira depois Mas agora a gente vai fazer A grande adaptação aqui, ó Então vamos lá Tem que ficar mais ou menos aqui Que é a PT Warzone Nossa, velho Ficou muito louco Galera, tem que catar aqui, ó Peraí Eu vou fazer aqui as alterações A gente já volta Fazer as alterações aqui, galera Eu vou colocar E a gente já volta, tá bom? Vamos aqui Aqui vai demorar Mas já colocamos a coronha Bem fácil, bem tranquilo Já era Prontinho, gente Coloquei E aí, tipo, mano É uma parada totalmente Meio que adaptada, tá ligado? Sorte que a minha pistola Tem um encaixe aqui Que é pra laser Essas paradas, tá ligado? Pra lanterna Aí a galera Deve estar perguntando Ah, Renato Mas e quando você atirar Que o ferrolho vai trabalhar? Será que não vai atrapalhar? Não, ó Tá vendo? Atirar Normal Tem que torcer agora Pro Isso aqui não quebrar Isso aqui é tipo plástico, velho Mas vamos testar Mano E a massa Olha aqui Eu acendo aqui, ó Luz Acendi Vou tentar mostrar aqui pra vocês Qual que é a minha visão, mano Tá vendo aqui, ó Tem o que lá, ó Tem um Tá vendo que tem ali, ó A mira, ó Só que, sei lá Parece que tá meio Sei não Se vai funcionar aí, gente Mas tá vendo, ó Ficou desse jeito, mano Então você Eu vou mirar aqui, ó Tá vendo, ó Tem meio bagulho, ó Eu vou mirar Aí lá vai tá o alvo E vamos ver se acerta ou não Porque você pode ver Que tá um levemente Pra cima, né, mano Então Vamos ver se é preciso Aí eu também não tenho Todos os adaptadores aqui Pra, é Pra isso aqui Ficar certinho, certinho Tá ligado? Porque isso aqui O Sartre tem um adaptador aqui Mas eu não tinha, mano Isso aqui é mó difícil achar, velho Mas Que tudo indica Vai dar certo, hein, mano É bom que dá até pra segurar aqui Esse pau, ó E aí Vou Vou testar, moleque Será que vai dar bom, Cardão? Isso aí tá da hora Olha isso aqui, velho Mano Ficou muito grande, mano Vai ter o alvo amador E o alvo pro lá, né Se isso aqui Der muito certo, mano Eu vou colocar outra lunetona Ou vou colocar uma... Sei lá, velho Comprar aquelas de sniper Parece aquelas armas do... De zumbi, velho Tá ligado? Tipo, mano Olha isso aqui Você vem Olha isso aqui, velho É muito grande, velho Então vamos testar, mano Tem que ver se não vai tirar o balanço do disparo, né É Vamos ver Vamos ver se vai aguentar, né Pode ser que no primeiro disparo eu quero Então vamos testar agora? Bora Bora Ó, gente, então vamos lá Tá aqui o alvo Vou colocar sete metros Que é o... Que é a distância máxima Como ele tá de luneta, né, mano Então é isso, ó Então óculos Abafador Tudo certo Colocando a... Nossa, que medo, velho Agora vai Pista quente Ai, calão Sabe que vai dar certo? Você não vai... Vamos ver se não vai quebrar de primeira, hein Vamos lá, então Ó, eu vou mirar conforme eu tô vendo aqui, viu Vou mirar no... Ali no meio Bora lá Nossa, não é possível, velho O que você achou dessa mira aí? Deixa eu segurar aqui agora Vamos ver Acabou Mano, quase que a mira caiu Isso sim Vamos ver Mano Foi totalmente fora Donde você tava mirando? Não, pode ver Que eu fui mirando Certinho Isso pela mira da optrônica Ó, eu mirei aqui, juro Ó onde tá pegando Pode ver que tá tudo agrupado, ó Tá tudo agrupadinho Eu mirei aqui, mano, juro Acho que só o primeiro que foi quando saiu São mais ou menos O resto a mira já... E o bagulho não aguentou Você pode ver aqui, ó Quase caindo Quase caindo Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena alteração Pra trazer isso aqui mais pro meio Então vamos alterar isso E vamos testar de novo, mano É, essa mira aí não... Calma, eu tenho fé nela ainda, mano Então vamos ver Bom, gente Fiz uma pequena alteração Coloquei agora aqui mais pra frente, tá ligado? Será que isso aqui vai dar certo, carnal? E eu apertei, viu, mano Vai cair tudo aí, velho É Não fica muito apertado Porque eu tive que usar vários adaptadores, tá ligado? Mas se eu tivesse os dois adaptadores aqui, ó Que eu vou comprar depois Vai dar certo Mas, mano Eu tô com fé Que agora vai Você pode ver que, mano Agrupou todo o tiro Então eu tenho fé que vai, mano Ele só tá desalinhado, né? Eu vou até trocar o álbum de novo Pra gente não ter um equívoco ali de... Pra ver que tá mirando certinho Deixa eu ver aqui Album novo Ó, seguinte Neste álbum Eu vou mirar exatamente aqui no meio, certo? Aqui, ó Vamos lá Ó, colocando o álbum aqui no meio Sete metros, novamente Abafadores Então bora lá Lembrando que como eu coloquei esse cabo aqui Ele fica empurrando a minha... A minha trava pra cima Então toda vez que eu vou fazer um disparo Ele parar fechado Então eu tenho que ficar mantendo isso aqui pra baixo Mas eu já vou voltar o meu... O meu cabinho original vai parar esse problema Mas tá bom Vamos lá, ó Beleza? No meio, hein, Carlão? Vou mirar aqui no meio Deixa eu achar aqui a mira, ó Exatamente aqui Parece que tá mais torta, mano Aqui Opa Colou, Carlão? Agora foi, hein? Agora foi, moleque Tá indo? Ó, agora eu vou nos alvos de cima, tá? Vamos ver se consigo acertar No outro No outro No outro No outro No outro No outro Acabou Aberta Agora foi, moleque É, aparentemente foi mesmo Deu certo? Aí, moleque Chama, filho Ó, aqui foi o que eu falei Que eu mirei no meio Obviamente eu tirei igual um doido Então vai ser assim Aqui foi o que eu falei Eu vou mirar agora em cima Acertei no preto Aqui, ó No pretinho E aí eu falei Eu vou tirar no outro Que eu só tinha mais três munições Ó, pode ver Foi duas munições aqui, ó Pro tamanho do buraco E outra aqui, ó Você fala que não ia funcionar, velho? Funcionou, moleque Você apertou bem Bem Deu chamada Não, é porque que não, assim Tipo, vou falar bem a verdade Tá toda desregulada, mano Ó, você pode ver Que mexe, ó É que assim, né? Comprou e já instalou Não tem uma desregulada Não, é Tipo assim, mano É, tô gravando um vídeo aqui Tá ligado? Foi, foi bagulho ligeiro Assim, ó Então, eu vou comprar um outro adaptador Vou montar certinho E aí a gente refaz esse teste, tá bom? Fechou Mas, mano, é... Lembrando, tá, galera? Que a gente tá num stand de tiro, certo? Um ambiente totalmente controlado Monitorado Com segurança Tudo bonitinho Então, é isso O que eu vou fazer agora? Vamos recarregar Os carregadores E eu vou trocar essa coronha Porque essa coronha aqui tá muito ruim Então é isso, bora Vamos lá, galera Sete metros Troquei a minha... Minha coronha, certo? Pra... Porque eu achei o grip dessa aqui melhor E também ela não tá tendo esse defeitinho aqui É o seguinte Toda vez que eu for atirar Eu vou dar uma segurada aqui É bem seguro Porque, mano O ferro ele trabalha Só pra ele ter o maior... O maior aparado Mas, assim O massa que dá pra me mirar aqui embaixo E mirar na luneta Mas eu vou mirar só na luneta agora E agora eu vou dar um... Vou tentar acertar o meio em cima E vamos ver se isso aqui tá... Tá funcionando Ou se foi só sorte, né, mano? Olha isso Óculos e... Protetor Ah, abafador Então vamos lá Ó, na hora Beleza Bonitinho Boa Ih, vai ser no meio agora, hein No meio agora eu vou tentar ir em cima Acabou a munição Já vou outra aqui, ó Logo em seguida No meio, hein E bate em cima Acabou Acabou Já era Vamos orçar Nossa Depois que ele deu muito o tiro Ela é desregulou A minha fica assim, mano Olha aí, ó O que eu falei no meio Ele agrupou bem Certo? Primeiros, né? Primeiros Quando eu falei em cima Pra onde que ele foi? Já tava desregulado Já desregulou Claro já É, ela foi desregulando E ó, o que eu falei, ó Ela mexe bastante, né? Não, e pra quem manja de equipamento tático Sabe que, meu Tem que estar com a firmeza Isso aqui Que nem eu falei, galera Tem que estar com a firmeza Isso aqui é um vídeo, mano Isso aqui eu falei Eu quero colocar a minha arma Quero trazer mais vídeos com a minha arma no canal E eu pensei muito nisso, tá ligado? Mas isso aqui totalmente Mano, inútil Tá ligado? Mano, até porque, ó Nem... Nem ele Não Vai ter que ficar assim, ó Mas fala aí, ó Se ver um cara Pra ser algum bagulho desse aqui O cara assusta, hein? Mas, mano Totalmente só pra gravar um vídeo mesmo Mas, ó Eu ainda vou Deixar esse aqui firminho Não, se tiver apertadinho, né, velho Aí um dia eu vou Vou ver É tipo como se fosse um reddots, tá ligado? Exato E dá pra nem comprar aqueles reddots Grandão também, tá ligado? De pistola mesmo De... Enfim, foi mais um vídeo mesmo E vai servir pra Hunter's War também, né, velho? É, é isso aí Não, isso aqui? É, ué De paintball? Você acha que não vai? Não, não De a outra não dá Não é Não pode, não pode Seria de Airsoft se fosse, né? Então é isso Agora eu vou arrancar isso aqui E é nóis Bom, gente Retirei aqui o... 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 Cara, disse Agora eu vou testar ela Sem isso aqui Que com certeza Agora vai, tá ligado? E é isso, mano Valeu a tentativa Agora eu vou comprar outro adaptador Eu achei que assim ia funcionar, tá ligado? Mas é massa Que daí rende um outro vídeo E... Agora sim, ó Ela tá sem nada Lembrando que a arma tá fria também, tá, gente? Então Vamos testar agora Sete metros também Ó, vamos lá, hein? Sete metrinhos Pra gente finalizar gostoso Então vamos lá, hein? Tem umas dez munições aqui Está quente Cheirinho de pórbora E eu tô... E eu tô tipo, mano Eu tô... Nossa Não, você tá estilo guerra mesmo Mano, que tá acontecendo aqui essa munição aqui, velho Ela abriu um regaço, velho Aquela ali foi pra arrancar o boné, ó É Tá bom, né? Tô louco Tá agrupadinho, hein? Bom demais Hoje já montou meio Mas tá bom, ó Tudo sortinho no álbum Então é isso, mano É Então é isso Vamos guardar as coisas aqui Vamos limpar tudo aqui E eu já volto Bom, galera Prontinho já Acabando de sair do clube Gostei do teste Achei diferente, tá ligado? E... Eu vou ver outras coisas pra... Diferente, assim Pra gravar, tá ligado? Eu vou... Trazer mais vídeos com a minha arma, tá ligado? Vamos ver se o pessoal vai gostar também E meu interesse com isso aí, mano É atrair mais as pessoas Pra vir pra esse esporte Que é um esporte bem legal É um esporte que existe também Muito respeito Muita responsabilidade É uma parada que eu Melhorei muito em mim, tá ligado? Depois que eu consegui Comprar a minha arma, tá ligado? Então É uma pessoa Que é uma parada Que melhorou muito com a pessoa E é isso, galera Espero trazer mais vídeos com ela E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Beijão no coração de vocês Fui Tchau 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 Tchau